Eu já ouvi muita gente falar que a vida após os 60 anos ficou monótona demais, que o tempo livre começou a incomodar e que a vontade de fazer algo era maior, mas aí sempre tinha aquela insegurança, ah, mas eu já tenho 60 anos, como é que eu vou empreender, o que eu vou fazer? Acho que não dá, mas olha, hoje eu vou mostrar pra você que dá, que é possível começar uma nova carreira aos 60 anos, que é possível ser feliz e realizar sonhos. Essa é a história de duas pianistas, a Cissa e a Cíntia. Só que mais do que realizar sonhos e empreender, elas querem empoderar outras mulheres e mostrar que sim, é possível fazer algo aos 60 anos. A Cíntia e a Cissa são amigas de longa data. Elas se conheceram na faculdade de música, mas na época nenhuma delas seguiu a carreira. Depois de muito tempo, as duas, que já estavam aposentadas, se reencontraram e resolveram realizar um sonho antigo, viver de música. As apresentações revigoraram a vida delas. Revigora, você se sente ativa, porque eu acho que a pior coisa é você chegar numa fase da vida onde você já realizou tanto e se sentir de lado. Elas tocam músicas brasileiras contemporâneas com uma pegada de jazz e complementam o som do piano com percursão. E a gente foi nessa proposta, de recomeçar totalmente diferente do que é esperado para o nosso perfil. Então a gente faz música com pé, ritmo com pé, música brasileira, arranjos modernos, Egberto Gismonti, é um processo bem ágil, bem dinâmico e moderno. A idade trouxe segurança, a nova carreira, vigor, felicidade e independência financeira. A gente perde aquelas amarras que a gente tem com 30 anos, a gente se desliga daquilo tudo, aquilo deixa de ter a importância que tinha. Então você se preocupa menos com o que os outros vão pensar, você se preocupa menos com como é que isso vai ser visto, não tem importância. Isso passa a ser segundo plano. Você quer fazer o melhor que você puder, a gente está a par de tudo agora, estamos lidando com comidas sociais, a gente está super a par de tudo. E também a questão de você se sentir independente financeiramente. Você não está dependendo de nada que você guardou ou de alguém no futuro. Você está realizando e recebendo por isso. Isso traz um prazer. Nas apresentações, elas incentivam outras mulheres e mostram que dá para realizar um sonho e começar uma nova vida aos 60 anos. O que a gente faz é música e inspiração. A ideia da gente é inspirar cada vez mais pessoas. A gente vê as pessoas falando, as pessoas saem das aprendidas, nossa, será que dá para tocar? Eu falo, talvez não seja tocar. Talvez a gente quer inspirar para o que você tem de potencial, para o que você quer fazer. Não necessariamente música, mas se for música, dá para fazer. Dá para fazer. Dá para recomeçar, dá para estudar. E dá para ter uma vida aos 60 anos muito produtiva e muito prazerosa. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.